Na próxima semana vai ser inaugurado aqui em Brasília o Centro de Excelência no Combate à Fome. O local vai servir para que o Brasil auxilie nas suas próprias, principalmente da África, na implantação de políticas de combate à fome. O repórter Paulo LaSalva está ao vivo com o Coordenador-Geral de Ações Internacionais de Combate à Fome do Governo Federal e nos fala sobre o trabalho que vai ser desenvolvido nesse espaço. Boa noite, Paulo. Boa noite, Madeleine. A ONU escolheu o Brasil para receber o centro porque o país se tornou uma referência neste setor de combate à fome. Seja porque internamente desenvolveu programas como o Fome Zero e o Bolsa Família, seja porque em nível internacional prestou ajuda humanitária, doou medicamentos e alimentos, por exemplo, para países africanos. Quem vai dar mais detalhes sobre a abertura e o funcionamento do centro é o seu futuro diretor, Daniel Balaban. Boa noite, diretor. Na verdade, como que vai funcionar esse centro aqui em Brasília? Esse centro de excelência contra a fome e a pobreza, ele foi desenvolvido em uma parceria do governo brasileiro com as Nações Unidas através do Programa Mundial de Alimentos. Então ele vai servir como uma referência para que os países em desenvolvimento possam se espelhar na experiência brasileira de combate à fome e à pobreza ao longo dos últimos anos e possam desenvolver seus próprios programas de combate à fome e à pobreza baseados na experiência brasileira. Então este centro vai servir como um ponto focal, recebendo missões desses países que queiram aprender um pouco da experiência brasileira e levar para os seus países um pouco dessa experiência. Agora, 193 países fazem parte da ONU. O senhor me disse agora há pouco que esse centro é inédito, vai ser aberto no Brasil e não tem nenhum outro país. Isso é uma coisa muito importante para o governo brasileiro e para futuras ações nesse setor. É a primeira vez que as Nações Unidas desenvolvem um centro baseado na experiência de um país. Então este é o país trabalhando junto com as Nações Unidas em prol do desenvolvimento de terceiros. Então é uma experiência totalmente inovadora. Não existe essa experiência em nenhum país do mundo. E o Brasil foi escolhido exatamente porque teve essa experiência, teve resultados concretos no combate à fome e à pobreza, na área também de alimentação escolar, Bolsa Família, Fome Zero. E tudo isso agora vai servir como um espelho para que os demais países em desenvolvimento possam também criar seus próprios programas de combate à fome e à pobreza. O Brasil vai atuar diretamente em 18 países na América Latina, Ásia e África. Como que vai ser essa atuação? Esses países vão desenvolver missões. Essas missões virão ao Brasil, passarão aqui no Brasil algumas semanas, duas ou três semanas, visitando todos os setores envolvidos, agricultores familiares, professores, prefeitos, todas as bases dos ministérios que trabalham nesses programas. E a partir dessa experiência que eles vão observar, nós vamos trabalhar com eles a criação e o desenvolvimento de um planejamento. E esse planejamento vai desenvolver as futuras ações nesses países.